A Copa do Nordeste não é mais novidade, já tivemos clássicos incríveis, viradas surpreendentes, lances espetaculares, torcidas ensurdecedoras, gols de tirar o fôlego e ainda vamos ter muito mais. A torcida do Leão do Psy fez um espetáculo à parte na última rodada e novamente vai apoiar o último campeão nordestino até o final. Do outro lado, o terror do Nordeste quer mostrar a que veio e conseguir sua primeira vitória na competição. Neste sábado, a partir de 14 horas e 30 minutos, você vai assistir ao vivo no YouTube a partida entre Fortaleza e Santa Cruz, na terceira rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil! A Copa do Nordeste de 2020